Bom, sejam bem-vindos a mais uma edição do Impulso Meetups. Olá mundo, olá todo mundo. Eu sou Luiz Gonçalves, eu sou criador de conteúdo, gestor de comunidades, aqui da Impulso Network. Antes da gente começar, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui nos assistindo ao vivo. Se você está nos assistindo no YouTube, muito obrigado também pela sua audiência. Agradecer também o pessoal da Monetos, que está aqui hoje para trazer um conteúdo super importante, super relevante, principalmente em época de crise, não só em época de crise, mas principalmente nessa época, é muito importante. Vou falar rapidinho, prometo que vai ser rápido, explicar para vocês o que é Impulso Network, para você que está nos ouvindo aqui ao vivo, para quem está vendo no YouTube, entender o propósito que a gente está fazendo aqui. A Impulso Network é uma comunidade de tecnologia focada em todas as pessoas que têm interesse, trabalham, atuam, ou estão começando, ou já estão até aposentando da área de tecnologia. Se de alguma forma você trabalha ou tem interesse por tecnologia, desenvolvimento, engenharia, design, UX, gestão de produto, gestão de negócios, enfim, relacionar a tecnologia, a Impulso Network é uma comunidade aberta para você. Nós já temos mais de 41 mil pessoas lá no nosso chat, onde as pessoas conversam todos os dias sobre vários temas, não só sobre tecnologia, curiosamente conversamos sobre investimentos, conversamos sobre plantas, conversamos sobre séries, filmes, enfim, são várias e várias e várias coisas que a gente conversa bem legal. Tem até canal de criança, então se você é pai, mãe, quer bater um papo com outras pessoas, principalmente nessa época, que as crianças estão correndo pela casa, ali tem canais para isso também. Bom, além desse chat, onde você já tem contato com mais de 40 mil pessoas para conversar sobre esses assuntos, você também conta com algumas iniciativas da comunidade. A que eu mais gosto, particularmente, que eu estou à frente aí, é a parte dos meetups, que são os eventos online, que ou a comunidade submete palestras, pô, eu quero falar de Ruby, eu quero falar de DevOps, eu quero dar dicas de comunicação, eu quero falar de investimentos e planejamento financeiro, a gente pega, marca aqui um horário, abre a sala e bate um papo sobre isso, aí na comunidade, de forma aberta, gratuita, como toda a comunidade, todas as outras iniciativas da comunidade. Também temos clube de inglês, temos clube, temos o clube de benefícios, onde você tem desconto em vários parceiros, descontos, condições especiais em vários parceiros, inclusive a Moneta, você tem certeza que o César e o José vão falar sobre isso. Então, você tem desconto em clube de café, você tem desconto na Cambly, por exemplo, para aprender inglês, você tem desconto na Beer Coffee, onde você pode ir para co-workings aí em todo o Brasil, é bem legal, a gente tem vários parceiros de benefícios que vão, com certeza, ajudar você. E para você ter acesso a tudo isso, é muito fácil, eu vou colocar o link aqui no chat, se você está assistindo pelo YouTube, com certeza o link vai estar na descrição, ou em algum lugar aqui, depende de onde você está vendo, pode estar vendo deitada, vai ter um link aqui do lado, para você entrar na comunidade, conhecer um pouco mais sobre isso, se conectar com essas pessoas, tem muita coisa legal que a comunidade cria, é muita coisa bacana, live codes, hackathons, tudo aí de uma forma aberta, gratuita, e o principal de tudo, são oportunidades remotas, principalmente em época de crise, eu tenho certeza que muita gente está procurando, e sempre tem oportunidades para vários níveis, ah, eu sou júnior, sempre tem, volta e meia aparece oportunidade de júnior, ah, eu sou sênior, eu trabalho com DevOps, seu trabalho com design, fica de olho na comunidade, que sempre vai aparecer uma coisa que com certeza vai estar dentro do que você tem aí, nos seus objetivos profissionais, e objetivos pessoais também. Então fica de olho, pô, é muita coisa boa na comunidade, eu não devia nem estar fazendo propaganda, na hora que você entra no site, você vê a quantidade de coisas que tem ali, para você aproveitar, eu sei que você vai curtir, e vai ser bem bacana. Beleza? sobre o evento hoje especificamente, nós temos uma parceria bem legal aí com a Monetos, que faz a parte de gestão eficiente, inteligente dos seus investimentos, e está lançando aí, inclusive, algumas soluções e assessoria na parte de planejamento financeiro, e eu trocando uma ideia com o Fernando, a gente falou, pô, a gente podia trazer esse conteúdo, tem muita gente que ainda não entende muito bem sobre planejamento financeiro, pô, acaba rolando no meio da louca aí, pô, aposta agora, será que eu compro na bolsa, será que eu vendo tudo, será que eu compro ouro, será que eu vendo e compro uma vaca, não sei, tem gente que está louca, tem gente que está mais tranquila, vamos conversar, vamos trazer para a comunidade um conhecimento, para as pessoas tomarem decisões melhores, principalmente numa época de desespero, aí olhar, respirar, tomar boas decisões, olhar para o momento e pensar num futuro melhor. Pô, o Fernando falou, acho que é isso, tem muita coisa que a gente pode tirar, tem muita dúvida que as pessoas têm nesse tema, e vai ser muito legal bater o papo com a galera. Então, está aí hoje, para nos agraciar o Fernando e o José, trazendo conteúdo muito bom em planejamento financeiro, beleza? Fernando, José, a bola está com vocês, aí nos ensinem um pouquinho sobre decisões financeiras. Bom, eu não, a gente sempre fala que a gente é dono da verdade, a gente sabe muito pouco das coisas que a gente faz muito, né? Então, a nossa ideia hoje é tentar levar para vocês um pouco da nossa visão sobre planejamento financeiro, apresentar também para vocês um pouco dessa parceria que a gente está fazendo com a Impulso, mostrar um pouco dos efeitos da crise nos nossos investimentos, entender um pouco também como funciona algumas dinâmicas de investimento. Então, a gente vai fazer um conteúdo aqui que consegue agradar, a gente vai tentar agradar os mais diversos públicos. Se alguém tiver alguma dúvida mais avançada, alguma coisa nesse sentido, que queira sanar ou que queira perguntar, pode utilizar o chat aqui, a gente vai bater esse papo também. Meu nome é Fernando, eu tenho 30 anos, eu sou engenheiro ambiental, e eu tinha um passado também de ciência da computação, fiz ciência da computação 3 anos lá em Juiz de Fora, na FJF, e aí eu acabei mudando de curso justamente para poder ganhar minha formação atual, né? Eu sou sócio e gestor de negócios corporativos aqui na Monetos, hoje a gente vai falar um pouquinho de planejamento financeiro, vai falar também dos efeitos da crise dentro do planejamento, né? Acho que é natural que a gente tenha algumas mudanças nas nossas expectativas, e essas mudanças têm que ser amortecidas por algumas técnicas, por algumas estratégias que a gente vai tocar aqui nessa live. Evidentemente que a nossa intenção aqui não é extinguir o assunto, ou simplesmente fechar as portas, é mais deixar as portas abertas, justamente para a gente poder ter o diálogo fomentado e acrescentar para a discussão não só da gente aqui, mas da comunidade também. Então, a gente entra para poder servir para vocês e para poder ajudar e passar um pouquinho desse conceito, desse conhecimento que a gente criou ao longo do tempo, tá? A gente preparou uma apresentação. Eu estou aqui também com o Zé Renato, ele é chefe de planejamento financeiro lá no Monetos, tem experiência já larga, já de mais de 600 planejamentos financeiros realizados, né Zé? Acho que todo mundo, quase todo planejamento financeiro da Monetos já deve ter passado na tua mão. E a gente tem esse trabalho já de planejamento financeiro, que é um planejamento um nível um pouco mais pessoal, um nível mais personalizado, ele já tem aproximadamente dois anos. E a gente está trazendo para vocês um pouco dessa nossa ótica, um pouco dessa nossa expertise, justamente para poder fomentar a discussão. Beleza? Eu tenho uma apresentação, vou compartilhar. Então, qualquer dúvida, podem utilizar o chat aqui. Levantem a mão, façam joinha, enfim, engajem com a nossa discussão, para que a gente possa ter uma noite agradável. E quando vocês enjoarem de mim, vocês podem me tocar, que eu vou de muito bom grado fazer outra coisa, porque às vezes a gente começa a falar e a coisa não para. Porque quando a gente gosta é assim, geralmente. É a empurgação, né? Exatamente. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui. Luiz, você está vendo a minha tela com clareza? Está, está tranquilo aqui. Perfeito. Bom, preparei uma agendazinha para a gente hoje, tá? Então, essa agendazinha passa por alguns momentos. Então, primeiro a gente vai ter uma etapa de reflexão, que é a hora que a gente pense um pouco como a gente tem lidado com o dinheiro e como que isso tem afetado a vida da gente. Depois desse momento, a gente vai falar um pouco da crise em números, especificamente, tentando traçar um paralelo aí entre o problema de saúde pública, o problema humanitário que a gente está vivendo, com as nossas finanças pessoais, a finança pessoal do brasileiro, de uma ordem geral. Após isso, a gente vai falar um pouquinho das dúvidas mais frequentes de investimentos da galera. São dúvidas geralmente aí focadas no começo da trilha de investimento, mas ao longo do caminho, se alguém tiver alguma dúvida mais avançada, mais específica, pode parar para poder questionar também, que a gente tem todo o prazer para poder falar. Vai falar um pouco de incerteza financeira e como se preparar para esses momentos, né? Porque eu acho que o planejamento é justamente isso. É aquele seguro de carro que você paga, mas você não quer utilizar. Mas se o carro bater, você tem alguma coisa para você poder acionar ali. A gente vai falar também um pouco do impacto da crise nos investimentos. E por fim, a janela está na frente aqui do meu slide, eu não estou conseguindo ver exatamente. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho de alguns casos de sucesso e como que a gente pensa que a gente pode trabalhar junto e fortalecer a vida financeira de cada um. Bom, algumas recomendações aqui, que eu acho que são legais para a gente poder ter uma experiência bacana. Então, todo mundo aqui que já está acostumado a fazer video call já sabe mais ou menos dessas coisas, mas é sempre bom lembrar, porque a gente não necessariamente tem todo tipo de público nesse tipo de evento. Então, gente, perguntas via chat, links e informações a gente vai enviar via chat também. Engajamento sempre, tá? E, se possível, câmera ligada, porque para quem está falando aqui, é muito ruim não olhar para algum rosto. E, com isso, a gente fica um pouco meio perdido e, às vezes, não sabendo a reação, se a galera está gostando ou está gostando. Então, isso é importante. E microfone no mudo, para que a gente possa não ter nenhum barulho esquisito durante a live, né? Bom, quero começar com um questionamento bem simples. Quanto tem sobrado para você? O que você tem feito com o seu dinheiro? Essas perguntas, elas ajudam a gente a pensar um pouco em como a gente vai proceder para os próximos caminhos. Será que você está só pagando conta? Será que você tem conseguido acumular o suficiente para você poder ter uma aposentadoria, para você poder ter uma independência financeira? Você tem conseguido alcançar seus objetivos financeiros com o que você tem poupado? Isso tudo são perguntas que vão fazer você entender se o seu planejamento ou se sua ótica está condizente com aquilo que você tem feito. Isso não é para fazer as pessoas se sentirem mal. É para fazer você refletir. Acho que planejar sem objetivo é a mesma coisa que nada. Eu costumo dizer que, quando você está perdido, não importa muito a velocidade. Rápido ou devagar, você vai chegar em lugar nenhum. Então, o que a gente pensa é que é muito bom e é sempre positivo a gente ter ou a gente possuir metas e objetivos bem definidos e que sejam atingíveis. Então, não adianta nada eu falar para vocês aqui que em um ano todo mundo vai ficar rico e que a gente vai ter a independência financeira aos 30 e poucos, 50 e poucos, enfim, qualquer seja a idade. O ponto é, quando a gente pensa em objetivo, a gente tem que colocar objetivos que sejam atingíveis. E a gente tem que pensar se a gente está se comprometendo para poder realizar aquela meta, aquele objetivo. Por que eu estou falando isso? Porque objetivos que não são inatingíveis, eles motivam as pessoas. E é por isso que a gente, uma filosofia de planejamento financeiro é partir e quebrar as coisas em pedacinhos menores, justamente para você poder ter aquele sentimento de conquista, não apenas quando você alcança o final do caminho, o final da jornada, mas em todos os momentos. Porque você está fazendo uma coisa aqui que é contraintuitiva. Você está poupando ao invés de gastar. Eu costumo dizer que dinheiro é uma solução de curto prazo para um problema que a gente vai ter o resto da vida. O resto da vida a gente vai precisar de dinheiro. E o que a gente vai fazer com esse dinheiro hoje vai impactar o futuro das nossas vidas e dos nossos investimentos. Outra coisa também que eu acho interessante é, você tem agido no sentido de atrair dinheiro ou de repulsar dinheiro? Você tem contraído dívidas? Você tem gastado mais do que você ganha? Você tem planejado quais são os próximos passos? Você tem se preocupado com a sua educação financeira? Todos esses fatores positivos são fatores de atração de dinheiro. Se você não estiver fazendo isso, eu acho que a gente tem que parar para poder pensar o que pode ser feito para que a gente possa alcançar esse fim, para que a gente possa alcançar esse objetivo. Então, esses são só alguns pontos para a gente poder discutir. Obviamente que nenhum planejamento financeiro é a prova de crise. As crises existem, gente, e essa não é a primeira que a gente está vivendo. Agora, como que a gente vai sair delas? Como que a gente vai se comportar durante elas? E o planejamento que a gente teve antes dela, vamos dizer, se a gente vai sair melhor, mais ou menos, ou pior. Eu acho que a gente tem aqui uma condição única de parar para poder pensar e refletir como que a gente quer sair desse momento. Tentando entender uma dinâmica de orçamento, tentando entender uma dinâmica de investimento um pouco melhor e adquirindo a educação financeira nesse processo. Trouxe alguns dados aqui para a gente poder discutir. Esses dados são muito recentes, basicamente saiu domingo. Em abril, 91 milhões de brasileiros deixaram de pagar pelo menos uma conta. Esse número normal aqui, geralmente, está entre 50 a 55 milhões de brasileiros. E a gente teve um aumento superior ao que a gente tem em termos médios. Então, as pessoas deixaram de pagar. Elas deixaram de pagar, muito provavelmente, para poder privilegiar o pagamento de alguma coisa. Talvez alguma coisa essencial. Talvez alguma coisa que seja imprescindível. Mas o planejamento financeiro existe exatamente para isso. Para que você possa planejar não apenas no tempo da bonança. Não apenas no tempo em que as coisas estão indo bem e que você está ganhando dinheiro com a renda variável. Serve para você poder ter uma régua e ter uma prática durante todo o tempo. Costumo dizer que a disciplina é muito mais importante que o valor que as pessoas vão investir. E, nesse sentido, a gente tem que pensar o que a gente tem feito para a gente poder alcançar esse fim. Outro dado interessante também é que o Data Folha fez uma pergunta. Se você deixasse de receber hoje, conseguiria sustentar por quanto tempo? E, basicamente, aproximadamente 85% dos brasileiros conseguem se sustentar por 3 meses ou menos. Sendo que a maior parte deles, ou boa parte deles, consegue se sustentar apenas por 1 mês ou menos. Então, aqui a gente tem uma condição que as pessoas não têm planejamento, não têm uma reserva, não têm onde recorrer em momento de imprevisto. Isso pode ser porque elas ganham pouco? Pode ser, porque a média salarial brasileira é pequena. Mas, geralmente, está atrelada ao quanto que essa pessoa gasta. E se ela está conseguindo poupar. A poupança, no final do dia, é a mãe dos investimentos. Se você não conseguir poupar, você não vai ter como investir. Se você não tiver como investir, você não vai conseguir se preparar para um momento de caos, um momento de estresse, um momento de crise, como esse que a gente está vivendo. As pessoas têm convicção que o dinheiro vai diminuir. Essa convicção foi se intensificando. Eu aposto que a próxima pesquisa vai mostrar uma tendência maior, provavelmente. Então, lá em março, 57% das pessoas acreditavam que a renda iria diminuir. Quando a gente chegou em abril, 3 de abril, duas semanas depois, esse número já subiu para 70%. Então, as empresas estão tendo que fazer corte de jornada. Isso impacta, evidentemente, no salário das pessoas. E além de programas de demissão que têm gerado esse tipo de estresse na finança pessoal. Acho que está mais do que claro que o surto do coronavírus vai prejudicar a vida financeira pessoal, minha, sua, de todo mundo. A gente está num mundo globalizado, num mundo conectado. Alguns vão afetar por pouco tempo, outros vão afetar por muito tempo, outros talvez nem cheguem a prejudicar. Mas o ponto crucial é que impactos ocorrerão. Então, a gente tem que começar a ter uma dinâmica de organização para que a gente possa preparar para esses momentos. E como a gente faz para poder preparar? Eu acho que a resposta para as dúvidas mais comuns das pessoas é um caminho nessa direção. Então, uma coisa que as pessoas sempre perguntam para a gente, sempre surgem com esse assunto é como começar a poupar. Eu costumo dizer que para poder começar a poupar, a gente tem que primeiro pagar as nossas dívidas. Porque dívida nenhuma perde de investimento. A gente tem uma condição, vou dar um exemplo para vocês. O FIES é a dívida mais barata do Brasil. Basicamente, o FIES, a gente está falando de uma taxa de um financiamento estudantil, que cobra 3,5% ao ano. Os investimentos em renda fixa hoje não dão 3,5% ao ano. Investimentos em renda variável não são uma boa aproximação para isso, porque a gente não tem previsibilidade. Então, de maneira geral, a gente não tem investimento que ganhe dívida. E quando a gente compara a estrutura das dívidas, principalmente do cartão de crédito, com o quanto a gente pode ganhar em termos de investimento, a gente chega à conclusão que na galáxia, não apenas no planeta, existe investimento que tem a capacidade de superar uma dívida. Então, o cartão de crédito lá, a dívida do cartão de crédito, você vai pagar 280% de cheque especial no ano. E isso impacta de maneira severa a sua saúde financeira. Aderir a essas modalidades de crédito, especialmente elevadas, compromete simplesmente o seu planejamento. Então, isso é um ponto que a gente tem que pensar. Então, primeiro a gente paga a dívida, certo? Depois a gente pensa o que a gente vai fazer. E se você tem algum problema de dívida, geralmente esse problema, para boa parte dos brasileiros, está atrelado ao cartão de crédito. Então, uma coisa que a gente sempre recomenda é, se você tem problema com o cartão de crédito, use pouco ou não use. Usa débito, usa cash, enfim. Mantenha uma estrutura que não dependa necessariamente do seu cartão. Porque o seu cartão, ele é uma fonte de prejuízo para você. Se você não souber acusar com sabedoria, a gente vai falar um pouco disso mais na frente, você pode comprometer as próximas etapas da sua vida. Outra coisa também que a gente sempre é indagado, quando a gente pensa em planejamento financeiro, é como que a gente cria um orçamento. A gente já começou a falar lá atrás que a gente tem que começar com os nossos objetivos. Mas tem outro ponto também que é fundamental, que é saber quanto que a gente ganha. E, curiosamente, muita gente não sabe quanto que ganha. E a maior parte das pessoas não sabem quanto ganha e quanto gastam. E isso é pior, porque se você não sabe quanto está saindo todo mês, você não tem previsibilidade. Se você não tem previsibilidade, seu investimento fica comprometido. Então, de uma maneira geral, a gente sempre pensa que a gente tem que se apoiar em base, numa base real, em fatos que sejam verídicos. Então, a gente sempre tenta pintar e formar um orçamento que seja realista e que pinte exatamente o cenário que está descrito. Não adianta nada a gente fazer, falar que a gente vai economizar mil reais no mês e a gente não conseguir necessariamente alcançar essa economia. E outra coisa que eu acho que a gente tem que fazer constantemente, infelizmente ou felizmente, é revisar. Então, se as circunstâncias mudaram, se o cenário mudou, se a gente está vivendo uma crise, a gente tem que revisar o nosso planejamento. A gente tem que revisar o nosso orçamento. E muito dessa ideia, dessa revisão, ela é provocada por um evento, como um casamento, como um filho, como uma mudança de emprego, uma mudança de cidade. São todos os fatos que a gente tem que utilizar para a gente poder realizar essa revisão. Quando a gente termina de pagar uma dívida, porque se a gente terminou de pagar uma dívida, a gente tem mais dinheiro disponível exatamente para poder fazer as outras coisas. E como que a gente investe? Essa é uma pergunta bem comum também. Bom, a primeira coisa é que você tem que ter uma renda estável. E aí, a pergunta que vocês podem fazer é, Fernando, eu sou, eu trabalho autônomo, eu sou freelancer, mas você tem uma expectativa mensal ou média acerca dos seus recebimentos? E a gente tem que começar a apoiar nisso. Porque existem alguns casos de planejamento, o Zé Renato vai até falar um pouco na hora que ele tinha falado de alguns estudos de casos, em que a pessoa, basicamente, gastava o recurso do melhor mês dela. Então, por exemplo, janeiro é o melhor mês, meu melhor mês como frila, por exemplo. E aí, eu gasto janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, como se fosse janeiro. Só que, poxa, eu não tenho aquele recurso nos meses subsequentes. Então, eu tenho que pensar se aquele método de gasto que eu estou tendo é sustentável. E esse é o primeiro ponto. Você tem que ter uma previsão, certo? Não tem previsão. A gente vai falar de médio, mas a gente vai tentar traçar algum tipo de previsão para a sua vida. Senão, você não vai conseguir poupar. Bom, acho que depois de tudo, tem que sobrar dinheiro. Então, cara, o quanto que você gasta tem que ser menos do quanto você ganha. Parece óbvio, mas a maior parte das brasileiras não consegue fazer isso. E não é fácil depender da sua estrutura que você tem atual e do que você construiu de dívida no passado. Mas existem técnicas para a gente poder atacar isso. Outro ponto fundamental também é a construção da reserva de emergência. Por que é tão importante? Porque, primeiro, é porque é um colchão contra o imprevisto, contra o impacto inicial. E, segundo, que se você tiver uma reserva de emergência, em um dos momentos que você tiver que recorrer a ela, você não necessariamente vai ter que sacar um investimento que não está no melhor momento para isso. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse construído minha reserva de emergência em ações, por exemplo, ou um fundo de ação. Poxa, a ação é um produto, um ativo de renda variável. Renda variável varia. Pode ser que no momento que eu estou querendo ter acesso a esse benefício, eu tenha que sacar ele no pior momento e tenha que embolsar meu prejuízo. Então, toda essa preocupação é uma preocupação que vem exatamente de pensar não apenas para o bom tempo, mas pensar no mau tempo, no tempo médio e no tempo excelente. Eu acho que fazer o dever de casa sobre investimento também é fundamental, porque você não precisa de... A analogia que eu costumo utilizar é de um carro. Você não precisa entender como é que funciona o motor do carro. Você não precisa entender como é que funciona o sistema de embreagem mecânico interna do carro. E nem como é que funciona o sistema hidráulico. Mas você precisa saber como você passa a marcha. Você precisa saber as regras de trânsito. Você precisa saber como operar o para-brisa. Por quê? Porque isso é importante para a sua execução ali, para você poder ter uma execução melhor. Para você não cometer um acidente, para você poder não ter, sei lá, nenhum tipo de prejuízo relacionado ao mau uso ou a mau operação daquela atividade, daquele veículo. Investimento é mais ou menos a mesma coisa. Não precisa saber dominar todo o conselho. Mas é interessante que você tenha alguns termos e alguma definição na tua média. Acho que a gente, infelizmente, não teve educação financeira na nossa vida. E essa educação financeira, ela passou a nossa infância, passou a juventude, agora a gente é adulto. E mesmo assim a gente tem um gap em relação ao que a gente tem como conceito, como entendimento. Então isso é muito importante. E eu acho que outro ponto também importante, definir ou descobrir a sua treinança para risco. Mike Tyson tem uma frase que, basicamente, antes da luta começar, você tem uma estratégia. Depois você toma o primeiro soco na cara, acabou a estratégia. E a gente tem que ter estratégia de investimento antes da luta começar e depois toma o soco na cara. Porque isso vai fazer a diferença nos nossos investimentos. Então se você não está preparado para poder perder 10% em um dia, ou em um mês, ou 30% em um mês, você tem que pensar quanto você deveria ter em renda variável. Se você prefere alternativas conservadoras, existem N alternativas conservadoras que conseguem entregar um resultado adequado. Mas você tem que entender exatamente qual é o seu risco e o que você aguenta em termos de estômago. Acho que depois é projetar as expectativas realistas. Então não adianta nada eu falar que eu vou ganhar 20% ao ano, na média, durante 10 anos, porque eu não vou ganhar. Que é fato que eu não vou ganhar. Então definir metas e alvos que façam sentido. E depois desenvolver uma carteira diversificada, que é basicamente o princípio de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Que é um pouco do que o João falou um pouco antes da gente poder começar, que é, tem um pouquinho em cada coisa, cara. Então eu tenho um pouquinho em debênture, eu tenho um pouquinho em fundo imobiliário, eu tenho um pouquinho em ações. E justamente essa composição faz com que um momento em que o ativo esteja mal ou que não esteja muito bem, seja compensado talvez por outro ativo que esteja bem e que esteja indo num patamar adequado para aquela situação. Obviamente que o nosso dinheiro cresce a partir do princípio dos juros compostos. Eu trouxe aqui algumas comparações para vocês poderem enxergar o efeito disso. Então eu pintei um cenário aqui interessante, que é um cenário aqui que a pessoa investe R$500 por mês. Eu considerei um juros aqui de 6%. E o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que quanto antes começar, melhor. Porque como o tempo na fórmula dos juros é exponencial, ele tem um efeito bem interessante quando a gente aumenta o tempo que a gente tem à disposição para poder investir. Então, por exemplo, se eu começar com R$25, aos 45 anos, colocando R$500 por mês, eu vou ter R$226 mil. Se eu tiver mais 20 anos de aporte e de frequência, eu chego praticamente a R$1 milhão. Então aqui acontece um princípio que é o seguinte, se você começar muito depois, dá as duas uma. Ou você vai ter menos dinheiro, ou você vai ter que colocar mais dinheiro para você poder alcançar seus objetivos. E não necessariamente você vai ter esse recurso, né? Ou você vai ter que fazer um esforço maior. Então começar é sempre mais importante do que ficar de braço cruzado, esperando o melhor momento. Foi o que a gente está falando aqui antes, um pouco da conversa começar também. Assim, às vezes eu vejo que as pessoas tentam acertar o melhor momento, a melhor hora, o melhor cenário. Só que, cara, a gente na média não vai conseguir fazer isso porque ninguém sabe o que vai acontecer. Quem fala para você que sabe o que vai acontecer, não está agindo na melhor das intenções. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então a gente tenta uma preparação, um método, uma disciplina para justamente antes da luta e depois da luta a gente ter o mesmo comportamento. Outra dúvida recorrente também que as pessoas perguntam para a gente é, Fernando, como é que eu acho o custo invisível? Não sei para onde o meu dinheiro está indo. O que eu vou fazer? Tem vários custos invisíveis, eu trouxe só alguns deles aqui. Eu não quero extinguir a discussão, eu não quero acabar com a discussão. Eu quero apenas mostrar para vocês qual é o cenário aqui. Mas, por exemplo, a boa parte dos grandes bancos cobram uma tarifa para o nosso dinheiro ficar na conta. Certo? Na conta corrente. Para vocês terem uma ideia, só em 2019 eles ganharam 29 bi com isso. Há uma taxa média cobrada aí, mais ou menos, de 55, 60 reais. Entre os grandes bancos. Então você está deixando na mão do banco, 50, 60 reais por mês. Para quê? E eu vou mostrar para vocês como é que é casa de ferreiro e espeto de pau. Eu, há pouco tempo atrás, entrei no meu banco, Bradesco no caso, e eu percebi que eu estava pagando 63 reais por mês para o Bradesco para fazer nada. Para ter direito a um talão de cheque com entrega em domicílio. Para ter 32 foros de cheque. Para utilizar uma poupança que eu não utilizo. Cheque em 2020. E para a gente ter saques. Que eu não uso, não tiro dinheiro assim. Eu uso muito pouco, né? Para ter um pacote de saques. O que eu quero dizer para vocês é que existem vários custos que eles estão escondidos dentro das nossas despesas que a gente não se dá conta que a gente está pagando para os outros sem necessariamente utilizar os serviços. E aí cabe a reflexão. Você pagaria para um telefone que você não está usando? Ou passaria ali um carro para você nunca usar, para você deixar somente na garagem? Será que vale a pena ter? E essa discussão é importante porque ela passa de um ponto de necessidade. O que você precisa, certo? Para o que você quer. Ou para o que você entende como é importante para você em relação a outras pessoas. Mas esse é outro nível de discussão também que eu não vou entrar nesse ponto aqui na nossa explanação. Mas de maneira geral a gente tem uma hipótese aqui que provavelmente a gente está perdendo dinheiro nisso. Eu acho que eu não seja o único caso nesse cenário. Então cartão de crédito, quando a gente pensa em cartão de crédito, a gente está falando, cara, tem que revisar mensalmente a fatura para poder ver se tem alguma coisa lá que você não comprou. Porque clonagem acontece constantemente. E nisso uma boa medida é utilizar o cartão virtual para poder fazer compra. A gente tem que evitar pagar rotativo. E o limite tem que estar de acordo mais ou menos com o nosso salário. Às vezes a gente vê pessoas dentro do planejamento financeiro que o cara ganha 5 mil reais e o cara tem um limite de 15 mil reais. Mas como assim se ele tem um limite de 15 mil reais, né? Então eu acho que você ganha 5 mil, entende? Acho que esse é um ponto interessante. Acho que tem muita gente que tem muito cartão de crédito também, isso acaba confundindo, né? E tem gente que utiliza o programa de vantagem como desculpa para gastar mais. Eu vou gastar mais porque eu vou ganhar milha. Gente, isso não faz sentido nenhum. A milha não vale mais que o dinheiro, não. Se a milha valer mais do que o dinheiro ou o programa de vantagem valer mais que o dinheiro, vocês me falam qual que é o programa que eu quero aderir também, porque é melhor do que investimento. Se você tem uma coisa que você coloca dinheiro porque você ganha mais e você não tem risco, poxa, eu acho que é uma boa alternativa. Outra coisa também que é um sumidouro de dinheiro é carro, né? Eu fiz algumas contas por alto aqui. Cada um tem a sua perspectiva. Às vezes alguém fala, Fernando, mas eu gasto de seguro 1.500. Beleza. Eu vou formar uma média aqui de um carro de 50 mil reais. Dá mais ou menos uns mil reais por mês de despesa com o mesmo, tá? Contando pneu, contando reparo, contando combustível, enfim, depreciação, tudo que está envolvido nisso aí. Outra pergunta também que é bem comum é quanto que rende a poupança, né? E a poupança rende 70% da taxa de juros, que curiosamente agora alcançou um patamar muito inferior à inflação, no caso de 2,62%. O CDB do banco grande, do bancão, hoje ele rende mais ou menos 3,3%. E a inflação hoje no Brasil está mais ou menos em 3,8% projeção, tá? Vou falar um pouco também do impacto da crise nos investimentos da gente. Para mim, a crise impacta nos investimentos de seis maneiras, pode impactar de seis maneiras diferentes. Acho que a primeira delas é o que a gente chama de um bear market. Então, um urso, ele ataca de cima para baixo. Então, quando a gente pensa no mercado de bear market, a gente está falando do mercado que está em tendência de queda, certo? E qual que é o sentimento predominante aqui? Medo, pânico, venda, certo? E é justamente o que você não deve fazer num momento desse. Então, acontece de tempos em tempos, é cíclico praticamente, e a gente não pode achar que só vai ter tempo de bonança. Quem acha que só tem tempo de bonança é a galera do bull market, né? É a galera que acha que vai sempre ganhar dinheiro, que vai sempre subir, e que aquilo é praticamente um foguete, que só vai numa direção, pra cima, né? E aqui o sentimento comum de otimismo, de que tudo vai dar certo, e as pessoas estão fazendo empréstimo pra poder comprar bolsa de valor, enfim. Então, tomando atitudes que não deveriam, em função do momento que a gente está vivendo, né? Quando a gente está no bull market, as coisas estão caras. É o momento da gente pensar cada um dos pontos, cada uma das estratégias, perdão, pra poder verificar se aquilo faz sentido ainda. A inflação é outro meio que afeta bastante os nossos investimentos, porque o seu dinheiro pode valer mais ou menos, a depender do movimento da mesma, né? Então, a inflação mais baixa significa que você faz mais com o seu dinheiro, a inflação mais alta significa que o seu dinheiro está valendo menos, né? O PIB é outro ponto fundamental, porque no final do dia é a soma de todas as riquezas do Brasil, e a soma de todas as riquezas do Brasil também pode ser entendido como o lucro líquido das empresas ao longo daquele exercício. Então, não diretamente da gente, mas é uma medida que pode impactar e que mostra um pouco a direção pra onde o país está indo. E, obviamente, a taxa de juros, né? Impacta boa parte dos investimentos relacionados à renda fixa. Aqui um gráfico pra vocês poderem entender o efeito que a gente tem em tempos de crise, né? Então, aqui em 1995, a gente teve uma crise que é pior do que a atual, tá? E essa crise de 1995 subiu, traiu 50% do valor da Bolsa brasileira. Um ano depois, a gente alcançou 121% de rendimento. Um ano após 121%, a gente alcançou 329%. Então, não vender no pior momento mostrou-se a decisão acertada. E ter dinheiro pra comprar aqui é melhor ainda, né? Porque, efetivamente, você comprou as coisas mais baratas. Reparem que o movimento após o momento de crise, ele geralmente, pelo menos ao longo da nossa história, tem sido movimentos bem tensos. Então, a gente tem uma expectativa boa pro futuro, porque a gente tá falando de uma demanda que tá muito reprimida em virtude dessas limitações que a gente tá tendo. Agora, o Zé Renato vai falar um pouco pra gente do como se preparar pra momentos de incerteza, falar um pouco também de alguns estudos de casos que a gente tem aqui no nosso programa de planejamento financeiro, depois falar um pouco de como que a gente faz esse trabalho. Bom, gente, boa noite. Primeiro, né? O Fernando me apresentou rapidamente. Meu nome é José Renato, eu sou gestor de planejamento financeiro lá da Moneta. Então, direta e indiretamente, eu lido quase com todos os casos de planejamento financeiro lá da Moneta. E eu vou tentar ser bem breve pra abrir pra conversa, porque eu acho que o mais legal vai ser o bate-papo no final. Então, eu vou tentar ser bem rápido na minha explicação. Então, mais rápidos, mas sem deixar de ser claro, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Primeiro, a questão é, o que é momento de incerteza? Momento de incerteza são momentos igual esse que a gente tá vivendo, do coronavírus, mas podem ser algumas outras coisas que eu começo a chamar de emergência ou eventualidade, que sempre a gente tem que estar protegido delas. Pode acontecer uma infiltração na sua casa, o seu carro pode furar o pneu, pode dar um problema mecânico, custando um terço seguro pra cobrir. Você pode, é uma coisa muito comum no Brasil, infelizmente, roubarem seu celular e você tem que comprar outro. Enfim, essas coisas são imprevistos que fazem você ter um gasto que você não previa antes e você tem que estar protegido pra isso e não impactar seus outros investimentos. Isso, já que é imprevisto, pode acontecer no momento em que as coisas não estejam muito boas no mercado de ações, por exemplo. Então, você tem que ter uma reserva pra isso. Essa reserva que a gente chama, a gente chama de reserva pra emergência. E a gente cria alguns critérios básicos de como você identificar qual que é o valor que você deve manter em reserva e também onde você deve deixar esse dinheiro. Então, primeiro, sobre o valor. Esse valor varia um pouco de acordo com características suas, pessoais. Previsibilidade de receita. Uma pessoa que é um micro-empreendedor individual, um cara autônomo, um freelancer, alguma coisa do tipo, que tem uma receita muito imprevisível, ele deve ter uma reserva de emergência maior do que alguém que é CLT e tem um fluxo de receita mais constante. E esse CLT ainda tem que ter uma reserva maior do que um cara que é funcionário público, por exemplo, que tem estabilidade do governo e consegue manter uma carreira mais ou menos projetada. Então, esse valor pode variar um pouco. Varia normalmente, as melhores práticas falam. Entre seis meses e doze meses de gastos pessoais, a primeira coisa que você tem que fazer é entender quanto você gasta mensalmente. Depois que você entendeu isso, você entendeu qual é o valor que você deve ter de reserva de emergência, você tem que escolher qual é o ativo que você vai deixar esse dinheiro. Aí você tem que prezar por duas coisas. Segurança e liquidez. Segurança por quê? Tem que ser um ativo que não oscile. Então, não pode ser, por exemplo, ações. O Fernando já falou isso. Ações pode ter liquidez, porque você vende no dia que o dinheiro cai para você. Se não no mesmo dia, no dia seguinte. Mas, mesmo assim, oscila muito. Cai, sobe. Tem dia que vai cair. Então, se eu tenho uma reserva para seis meses, vamos supor que eu precise dela agora. E ela estava toda em ações. Agora, esse valor que eu tinha projetado para durar seis meses, vai durar só três, por exemplo, porque está tudo mais barato. Então, não é um ativo que tem que ser mais seguro e tem que ter liquidez imediata. Ou seja, eu precisar do dinheiro, eu posso sacar. A gente tem que evitar alguns tipos de ativos. Por exemplo, o CDB, que o Fernando já falou também, dos grandes bancos lá, que eles oferecem, que normalmente tem uma taxa de vencimento de um ano, dois anos, três anos. E aí não adianta nada você ter o dinheiro reservado e não conseguir acessar ele. Então, a gente tem que ficar bem esperto nisso. Essa é uma pergunta muito comum que tem também. Para investir, necessariamente, tem que perder investimentos? Não. Não tem que entender profundamente investimento. A gente tem que entender, pelo menos, o básico de investimento para a gente tentar evitar erros, maximizar acertos. E aí você pode contar também com a figura de planejamento financeiro, no caso aqui da Moneto. A gente tenta te passar essa educação financeira básica até um pouco mais do que o básico, para começar a ter mais autonomia na tomada de decisão suas no dia a dia. Mas é legal a gente saber. Quanto mais a gente souber sobre investimentos, menos erros a gente vai cometer. E esses erros podem custar caro. Uma escolha errada de ativo, por exemplo, montar uma reserva de emergência em ações, pode me custar alguns meses de tranquilidade e gerar alguns meses de estresse muito grande, e é isso que a gente tenta evitar na hora que a gente faz planejamento financeiro. Ao começar a investir, tem algum tempo específico que o dinheiro fica parado, ou seja, que eu não consigo acessar? E aí é outra coisa. Varia. Não tem resposta certa se sim ou não. É depende. Depende do ativo que você está escolhendo para compor sua carteira. Tem ativo que tem liquidez diária, igual eu já falei. Tem alguns ativos de renda fixa que tem liquidez diária, tem ativos de renda variável que tem liquidez diária também. Nesses casos, a partir do momento que você aplica o dinheiro, ele começa a render para você, e no momento que você precisar de sacar, você consegue sacar com o rendimento corrigido. Mas tem ativos que vão te dar uma data de investimento. Se você for investir em fundos de investimento também, que é uma modalidade que existe, cada fundo tem sua especificidade. Aí você tem que olhar casa a casa. Pode passar, Fernando. Vou direto para os crises de sucesso aqui, tentar ser breve. Esse caso aqui é um caso de um gerente de produtos da Amazon, lá de São Paulo, ele tinha bastante dinheiro. A gente procurou a moneta, assessorar ele na área de investimentos, então ele queria investir de maneira melhor, a gente montar uma carteira de investimentos mais adequada ao perfil dele. Só que aconteceu uma eventualidade, que acontece, e no caso, foi o sogro dele que veio a falecer. Quando o sogro dele faleceu, ele teve que começar a arcar com a despesa da faculdade da esposa dele, que o sogro estava pagando até então. E a esposa dele fazia medicina ainda, e faculdade particular lá em São Paulo, muito cara. Então mudou muito a estrutura orçamentária dele. E aí a gente teve que fazer um controle do orçamento inteiro, então o planejamento financeiro vem desde o orçamento, para a gente começar a controlar esses gastos. E aí a gente pegou os objetivos dele, que eram vários, a gente teve que priorizar, porque tudo na vida é isso, prioridades. Então tem coisa que você quer mais do que outras coisas que você quer menos. A gente priorizou, no caso dele, foi a viagem para a Disney, dele, da mulher e do filho, e a gente conseguiu alcançar isso. E ele ficou tão satisfeito que ele fez oito indicações, acho que isso é um atestado de qualidade, de satisfação, porque ninguém indica nada para algum amigo se não está satisfeito com o serviço. Esse outro caso é um cliente nosso mais jovem, que tinha 25 anos, tinha acabado de se tornar totalmente independente dos pais, estava morando sozinho, mas ele queria comprar muito um carro. Ele foi comprar esse carro, ele negociou com o pai dele, na época em que ele chegou para a gente para o planejamento financeiro, ele já tinha negociado com o pai dele a compra do carro, como é que seriam as parcelas, etc. Só que logo na reunião de diagnóstico, a gente percebeu que ele tinha muita parcela no cartão de crédito, o orçamento dele já estava todo comprometido com o cartão de crédito, e a gente falou assim, olha, se você acrescentar essa parcela a mais, você vai acabar não pagando o seu cartão de crédito tem dia, isso vai gerar uma dívida muito grande, a gente conseguiu convencer ele durante esse tempo de não comprar esse carro, a gente estruturou o orçamento, ele começou a poupar, sobrou o dinheiro, a gente conseguiu financiar o carro, um carro novo, o pai dele vendeu o carro, porque o pai dele precisava de vender o carro também, mas foi outro caso de sucesso legal para a gente contar. Esse caso foi o primeiro caso da Monetos, um casal, só que no caso, quando eles procuraram a gente, eles tinham uma reserva de emergência e estavam consumindo ela, porque a mulher do casal, no caso, a esposa, tinha acabado de ser demitida, tinham dois meses, eles estavam consumindo essa reserva, a gente estruturou o orçamento, foi legal, porque a gente entregou tanto conteúdo para eles sobre investimentos, etc., que, no caso, o João falou com a gente também no início da conversa que ele acha que as pessoas têm que começar a tomar mais decisões financeiras sozinhas. Nesse caso aí, no final do planejamento financeiro, na verdade, quase do meio para o final, ela se realocou no mercado, de trabalho, como planejadora financeira. Então, a gente pegou tanto conhecimento, ela se engajou tanto, que ela foi tomar não só as próprias decisões financeiras, mas as decisões dela e ajudar outras pessoas a se tomar decisões melhores também. Esse caso é de uma médica que ela tinha dinheiro alocado em ativos não tão interessantes assim e estava querendo financiar e ela tinha um apartamento e ela queria a otimização para os investimentos, sendo que, no caso dela, a melhor opção era quitar o apartamento porque o apartamento tinha uma taxa de juros de 26% ao ano, que ela não ia conseguir com... Tipo assim, para vocês terem ideia, o Fernando falou aí que é difícil de conseguir 20% ao ano todos os anos. Para vocês terem ideia, o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, foi o homem mais rico do mundo, atualmente é o terceiro, ele tem... começou a investir com 14 anos de idade, tem hoje seus 80 anos quase, não lembro a idade dele certinho, mas o rendimento dele ao longo desse período todo, médio, foi 22% ao ano. Então, 26% nem o homem melhor investidor de todos os tempos teve. Então, acho que foi uma coisa que na hora que a gente falou para ela, convenceu, foi o argumento que convence. Então, é isso, pode passar. Aí ela, enfim, ela quitou o apartamento depois quando começou a investir, esse caso é um caso legal porque retrata a realidade de muitos brasileiros em que não há comunicação entre o casal sobre as finanças. ele cuidava dos investimentos e ele contratou o Serviço de Planejamento Financeiro. Ela cuidava das despesas. Na hora que eles sentaram para conversar, ele começou a ver que ele não sabia nada das despesas, ele estava errando tudo. A gente começou a tratar isso junto e começou a ter bastante resultado porque melhorou a vida deles como um casal. Ele começou a poupar mais porque ele começou a ter controle da despesa e ela começou a poupar mais também, gastar menos dinheiro porque agora ela sabia para onde o dinheiro estava indo. O dinheiro que sobrava estava indo, que era os investimentos e isso é muito legal. Então, como funciona o Serviço da Monetos? O Serviço da Monetos, igual eu falei, a gente conta com um planejador financeiro pessoal, para cada um dos nossos clientes. Então, esses clientes estão em momentos de vida diferentes. Nós vamos falar um pouquinho rápido da metodologia ali na frente, eu vou ser bem breve, mas a gente tem uma reunião que a primeira reunião no caso da parceria que a gente fechou aqui vai ser gratuito para vocês. Quem quiser entrar no link que vai ter na final pode ter uma reunião num mês de graça e depois disso o Fernando vai contar melhor como é que foi as condições negociadas e ele toma conta disso melhor. Mas é isso, no final vai ter o link lá para vocês entrarem e acessarem e agendar no horário que for melhor para vocês para a gente ter uma reunião diagnóstica inicial para a gente ver em que momento de vida que vocês estão vivendo e a gente tentar fazer o melhor planejamento financeiro possível. Aqui a gente separou algumas dúvidas. Ah, fala da metodologia. A metodologia, como eu falei, ela é dividida em quatro estágios aí que a pessoa pode começar em qualquer um desses estágios, pode começar às vezes em estágios mesclados aí, é só um conjunto que a gente criou de melhores práticas para a gente seguir de acordo com essa expertise desses dois anos. A gente foi ver o que dava a gente viu que tem uma cadeia lógica, não dá para eu falar de investimento em ações para uma pessoa que está endividada. Então, a gente criou uma sequência lógica e cronológica igual de escola mesmo, a gente não ensina para o cara direto cálculo, a gente começa lá da matemática básica, então a gente, nesse mesmo raciocínio, a gente vai falando primeiro de como controlar os tramentos, depois de como funcionam os ativos de renda fixa, como se definiu o objetivo de curto prazo, montar a reserva de emergência, depois a gente pensa na aposentadoria que é importante, é muito relevante a gente pensar em se precaver o quanto antes para a gente manter a qualidade de vida lá no futuro, na terceira idade, porque não vai dar para contar com o INSS, para contar com o INSS, com a aposentadoria do INSS, infelizmente. Então, se a gente quer manter a qualidade de vida durante todos os momentos da vida, a gente tem que juntar dinheiro para a gente conseguir viver lá na frente a qualidade de vida que a gente espera ter sem ser dependente de ninguém. Eu costumo falar que salário é uma solução de curto prazo para o problema que a gente vai ter o resto da vida, porque a gente precisa de dinheiro em todas as etapas da nossa vida, e não necessariamente a gente vai querer trabalhar o resto da vida. Vamos abrir para as perguntas, Fernando? Se surgir as perguntas que a gente... A gente separou algumas perguntas padrões aqui, mas acho que é legal você só falar como é que funciona o serviço e a gente abrir para perguntas que eu estou vendo com tantos comentários aqui, eu estou doido para responder esses comentários, acho que a gente pode ter bem legal o bate-papo. Essas perguntas aqui são as que a gente separou, que normalmente aparecem, depois a gente pode falar delas se for o caso, mas acho que é legal, já deu o horário que a gente foi combinado. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma dessas perguntas, vocês falam que eu esclareço. Mas acho que é legal, a gente abrir o quanto antes para perguntas aí. Beleza? Perfeito. Beleza. Gente, basicamente o que a gente está pensando aqui? A gente fechou uma parceria com a Impulso, que vai oferecer para vocês uma entrevista diagnóstico gratuito. A gente entende que planejamento financeiro é um serviço personalizado, que a gente tem que entender um pouco onde você quer chegar e as suas particularidades e seus objetivos, para a partir daí a gente começar a planejar isso de maneira conjunta, de maneira ordenada, para fazer com que se alcance e tenha mais qualidade de vida no presente e no futuro. Então, a gente entende que a gente tem que tirar um tempo para a gente poder conversar, para a gente poder se conhecer. A gente vai fazer reuniões de um ano ao ano ao longo desse serviço e a gente acredita que dessa forma a gente tem que conseguir entregar valores semelhantes àqueles que a gente falou anteriormente para outros clientes. Então, a nossa visão é mais ou menos essa, tá, gente? E é isso que a gente tenta passar sobre planejamento financeiro. Então, é um olhar sobre orçamento, é um olhar sobre objetivo, é um olhar sobre educação financeira e um olhar fundamentalmente sobre investimentos também, porque é importante para que a gente possa concretizar todo esse ciclo, né? A intenção é que ao longo desse processo, ao longo desse caminho, a pessoa consiga passar por esses caminhos e se ela já estiver em um determinado patamar, a gente possa conversar a partir daquele patamar, né? Não vou fazer ninguém voltar, não vou fazer um PhD que é formou em matemática, voltar para poder fazer matemática básica lá no presídio. A gente entende que a gente tem que conversar com todo mundo em todos os níveis e essa que é a nossa expectativa. Beleza? Aqui está o QR Code, aqui está o link também para vocês poderem acessar para poder marcar o nosso primeiro diagnóstico. Eu acho que não custa nada, eu acho que é um tempo bem gasto, são reuniões bem produtivas e dinâmicas e após disso a gente verifica qual é a nossa próxima etapa e o que a gente vai fazer para poder te ajudar. Beleza? Passar para as perguntas então, porque eu não estou conseguindo ver as perguntas que eu estou compartilhando na minha tela. Pronto. Achou. Aí, agora deu. Pô, tem uma, duas, três vezes que eu fiz um comentário e que eu vi que eu estava com o zoom mudo aqui. Pô, cara, teve bastante coisa. Primeiro, pô, parabéns, foi muito legal, muito completo. Em pouco tempo vocês conseguiram reunir, acho que várias perguntas que, claro, vocês têm muita experiência nisso, já deve ter sido coisas que vocês responderam um milhão de vezes e vai melhorando a apresentação, óbvio. mas, pô, parabéns, a apresentação realmente foi um aceito completo, tiro bastante dúvida da galera, tanto para quem está começando quanto alguém já está mais tempo aí, tem uma certa fluência, por assim dizer, na parte de planejamento financeiro, acho que ficou bem legal. De perguntas especificamente, por enquanto, acho que o pessoal pode estar esperando agora para fazer, mas não tivemos perguntas, tivemos vários comentários, né? Comentamos um pouco ali sobre, eu vi que alguns apareceram justamente sobre planilhas e controle, quando se fala de casal, principalmente, um casal, ah, um é mais fixado em olhar para os números, o outro não, ou ah, cada um separa, qual é o conselho que vocês dão, baseado nesse perfil, assim, quando a gente fala de casal ou, né, algum outro tipo de relacionamento, não só necessariamente casado, né? Mas vocês recomendam, ah, cada um separa o seu dinheiro, é legal fazer o diagnóstico individual, ah, é legal fazer algo em conjunto, senta todo mundo na família e conversa, como que vocês veem isso? Olha, de maneira geral, eu, na minha história, eu já peguei casais de todos os jeitos, já peguei casal que a gente faz planejamento junto, já peguei casal só um dos dois faz planejamento, já peguei casal que os dois fazem planejamento, só que cada um separado. quem sou eu para falar como é que vai ser a melhor forma da pessoa lidar com finanças pessoais dentro da casa dela, né? Tipo assim, o casal que se conhece, eles que vão saber tomar essa melhor decisão. Eu contei com um caso de sucesso aí porque foi uma coisa legal, porque eles já lidavam com dinheiro de maneira conjunta, só que um controlava só a despesa e o outro controlava só o investimento. Na hora que eles juntaram os dois, eles começaram a poupar mais e ela começou a entender melhor como é que era a questão de investimento. E com isso, eles começaram a viver melhor, porque às vezes eles ficavam brigando. Ele querendo investir, ele ficava falando para ela gastar menos e ela não sabia por que estava poupando menos, não sabia para onde ir o dinheiro. Então, nesse caso específico, eu achei que foi sucesso porque eles já controlavam o dinheiro conjuntamente, só que cada um era responsável por uma coisa e aí não estava dando muito certo, estava gerando atril. Quando eles começaram a conversar, resolveu esse problema. mas não tem regra não. Tem casal que trata de ser parado, então o que eu ganho é meu e eu vou controlar meus gastos, eu vou controlar meus investimentos e o que ela ganha, ela gasta. Enfim, não tem regra. Eu só acho que tem que funcionar e aí a gente tenta trabalhar com o planejamento financeiro da maneira que funcione melhor para o casal. Perfeito. Luiz, tem uma pergunta aqui do João, posso responder ela? Claro, se eu só pudesse ler caso alguém esteja assistindo pelo YouTube vai precisar saber a pergunta. Vamos lá então. Bom, ele perguntou assim, como vocês visualizam a ideia de promover robôs advisors se vendem a ideia de que tenhamos mais autonomia para investir? Isso não é conflitante? Acho que tem vários casos aqui, vários perfis de pessoa, tá, João? Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de autonomia de investimento e assim, olhando pela pessoa física normal, padrão, quando a gente fala em comprar uma ação é um procedimento complexo. a gente percorre algumas etapas num processo concatenado e racional para definir se aquela posição é válida de a gente ter uma entrada ou não, né? E qual que é o grande caminho desse raciocínio? É que a gente basicamente baseia num processo estruturado. Então, a gente primeiro analisa o balanço da empresa, a gente define alguns pontos para a gente poder pensar acerca do balanço e entender se aquilo faz sentido ou não comprar aquela ação. depois a gente projeta o lucro líquido da empresa no futuro, que é o quanto a empresa vai ganhar dinheiro no futuro e depois a gente define o preço justo dela. Se eu só tivesse que olhar uma ação em um setor específico, a gente já teria uma visão completa porque além de você entender da ação, você tem que entender do mercado e você tem que fazer uma análise constante daquele ativo, certo? Mas a gente está falando que a gente tem que olhar para oito, nove, dez, sei lá, seis setores diferentes para a gente poder ter algum tipo de diversificação. Então, via de regra, a performance da pessoa física que opera sozinha e não consegue fazer e percorrer essa etapa de análise é inferior à performance da pessoa que não, que profissional que exatamente trabalha com isso e tem todas as atividades voltadas para esse fim. Não estou dizendo que você não consegue ter resultado positivo nisso, existem várias exceções, existem várias pessoas que conseguem carregar uma carteira pessoal de qualidade, mas a maior parte das pessoas, infelizmente, não tem o tempo necessário para poder dedicar a essa atividade e na minha visão a gente tem que se dedicar para o nosso trabalho que é onde a gente ganha dinheiro. Investimento é um veículo para que a gente possa ter tranquilidade, para que a gente possa ter os nossos recursos maximizados e isso tudo tem um impacto muito grande na nossa qualidade de vida. Então, para mim, essas ideias não são mutuamente excludentes. eu acho que quem quer ter independência, quem quer pensar de maneira isolada ou quem quer estudar a parte ou quem quer construir junto com o planejador financeiro uma carteira de investimentos personalizada para poder ter alguém para poder trocar ideia de investimento, esse cara tem uma posição. O cara que quer ter a posição autônoma, que não quer ter o trabalho ou que não tem tempo ou que não quer se dedicar àquela atividade, ele também tem seu lugar. Então, na minha visão, as duas pessoas elas conversam e podem trabalhar de maneira conjunta. Então, é por isso que justamente a gente tem esses dois produtos posicionados no nosso portfólio. Para quem não sabe, um robô de visor, basicamente, é um auxiliar que é um algoritmo que a gente utiliza para poder fazer alocações de carteira dos clientes. Então, é um código de programador que a gente faz recomendações de aplicação. A gente tem outra alternativa, que é a alternativa individualizada, personalizada, para poder entender um pouco mais do cliente que a gente descobriu que quando a gente se aproxima do cliente, a gente tem condição de entregar um valor superior a ele. Então, assim, na minha visão, as coisas acontecem mais conforme. De forma bem resumida, na verdade, como o José Renato pontuou no momento lá que ele estava falando, acho que tudo é uma questão de prioridade, né? Eu acho que o público algo para quem não prioriza ou não prioriza, né? Acho que a melhor palavra é a prioridade mesmo. Quem não quer priorizar estudar investimentos ou tomar aquilo com a importância do que outras pessoas dão prioridade, eu acho que é razoável que essas pessoas usam em robôs, que são esses algoritmos como você está falando, para que tomem as decisões. Da mesma maneira que eu falei que tem o fundo lá de ações do Alaska Black, lá do Henrique Breda, eu também, eu comprei a cabeça do gestor, vamos dizer assim, né? Eu poderia muito bem pegar as ações que ele comprou lá na carteira do fundo de ações e comprar também. Então, na verdade, por uma questão de prioridade, eu resolvi alugar, entre aspas, a cabeça do gestor ao invés de eu mesmo abrir a carteira e eu mesmo comprar as ações que o fundo do Alaska Black faz. Então, acho que a mensagem é muito essa, né? Existe um perfil. As pessoas não são iguais, naturalmente. Para as pessoas que não querem até conscientemente priorizar, é entendível que elas usem um robô advisor, né? Um robô, um algoritmo que decida por ela fazer os investimentos porque muitas das vezes realmente as pessoas priorizam investir mais nas carreiras, investir na família ou em qualquer outro assunto que não seja investimentos. É uma questão de perfil e de prioridade mesmo. Então, acho que é muito esse caminho. João, complementando aí, complementando um pouquinho o que você disse aí, o robô advisor, a Monetos, primeiro, a Monetos funciona como gestora também. Então, a gente tem nossos quatro fundos de investimentos, um deles é um fundo de investimento em ações também. Então, a gente tem a equipe de gestão que analisa esses fundos. E o robô advisor nada mais é do que eu, por exemplo, participei da configuração do robô advisor lá da Monetos. Eu, o Fernando, a gente participou. Por quê? Ali tem um pouco de conceito de planejamento financeiro que a gente tenta, dado os inputs que a gente coloca lá na plataforma, das características do seu objetivo, te dar uma composição ideal para aquele objetivo ali. E dar um resultado legal. Só que, igual o Fernando, a gente conversou, a gente viu que no serviço de planejamento financeiro a gente consegue entender coisas que o robô ainda não consegue compreender. E aí a gente consegue entrar mais específico na vida do cliente e chegar com isso a uma carteira ótima. Porque aí a gente não tem a visão só específica daquele objetivo, mas a gente tem a visão global como um todo. E aí o planejador financeiro é para isso. Agora, para uma pessoa independente que não quer contratar um serviço de planejamento financeiro e não tem tempo para se dedicar sozinho ao seu estudo e aprofundamento quanto a objetivos, quanto a mercado financeiro, ativos, etc., o robô de Weissbrook é uma ótima solução. Então, é isso. Depende muito da prioridade, igual você falou, de cada um. Beleza. Legal. Achou. É porque, assim, acho legal que vocês tenham essa posição de identificar perfis de pessoas que tenham determinadas prioridades, porque eu já vi muitos venderem produtos assim, ah, o robô nosso funciona para tudo, ah, o nosso atendimento personalizado funciona para tudo. Eu já vi muitos venderem dessa forma. E a gente sabe muito bem que não é assim que funciona, né? Como vocês mesmos contaram, cada caso é um caso, cada pessoa tem seu objetivo, por mais fútil que seja, ou por mais questionável que para algumas pessoas seja em relação às outras, mas cada pessoa tem seus objetivos. E eu acho que é importante a gente ter essa visão e esse atendimento personalizado. Pode ser que, para alguns casos, um robô de vizor funcione, pode ser que tenha casos de trader, um robô trader funcione, você botar lá no smart bot, como eu já operei também há muito tempo atrás. Então, assim, acho que dependendo da etapa e do seu interesse em priorizar um determinado assunto, acho que encaixa melhor uma estratégia ou outra. Pode ser um robô, pode ser um planejamento financeiro pessoal, pode ser que você se disponha de mais tempo para poder fazer o seu próprio planejamento, você mesmo estudar fundamentos das empresas, mas é aquela coisa, você quer priorizar sua carreira, você quer priorizar usar um robô, você quer priorizar o quê? Acho que a mensagem chave é essa, o que você quer priorizar? Dependendo da sua prioridade, você vai ter um atendimento factível ao que você está querendo fazer. Exatamente. São 200 milhões de pessoas no Brasil, 7 bilhões de pessoas no mundo, é inviável falar que eu tenho um produto que vai solucionar a dor de todo mundo, então, a Monetos, a gente define, enfim, a gente tem produtos para atender o maior grau de diversificação possível de pessoas. Se tiver algum público que a gente ainda não está atendendo, a gente vai criar um produto e vai atender também, não, Fernando? Muito bom. Pode ser essa, para vocês poderem entender como é que surgiu um pouco esse produto de planejamento, a gente existe desde 2016 como gestor de investimentos e a nossa plataforma sempre foi orientada em objetivos, e aí a gente começou a fazer um estudo para poder ver se as pessoas estavam alcançando os objetivos ou não. E aí, por exemplo, em 2017 a gente teve um resultado muito relevante no nosso fundo de ações, subiu quase 58%, mesmo assim as pessoas não estavam alcançando os objetivos dela, porque ela tinha que fazer uma viagem, ela que ele gostaria de fazer uma viagem para a Itália, por exemplo, essa viagem custava R$25.000, e ela colocava R$500 no mês, colocava R$400 no outro mês, no outro mês ela não colocava e por aí ia, bem regular. Então a gente falou assim, cara, eu estou resolvendo um problema, que é uma parte da caminhada que é investimento, mas antes de investir a gente tem toda uma trajetória, toda uma perspectiva que as pessoas não estão conseguindo fazer sozinhas. Se elas não estão conseguindo fazer sozinhas, a gente tem que ajudar, a gente tem o dever de ajudar, sendo que essa é a missão da empresa. E a gente criou um produto justamente para poder fazer com que essas pessoas alcançassem os objetivos dela. Então, o cara que tem um objetivo de aprender a investir ou que quer saber mais de mercado e quer ter alguém para poder discutir sem viés, sem conflito de interesse, vamos dizer assim, a gente tem um produto para isso. O cara que está no começo da trajetória, o cara que está aprendendo a investir, o cara que ganha mais, o cara que está gastando mais do que ele ganha, a gente também tem um produto para isso que é o planejamento financeiro. Então, assim, eu acho que tudo, tudo de uma maneira geral a gente, do que tange a vida financeira do investidor hoje brasileiro, a gente consegue entregar uma parte de qualidade. E isso foi muito na aproximação do cliente. Legal. Eu trouxe um pouco esse assunto pelo seguinte, pelo menos a imagem que eu sempre tive, não apenas da Monetos, da Warren, das casas que fazem todo esse tipo de trabalho, a imagem que se tem muito, não sei se é por campanha de marketing, não sei se a imagem que foi plantada é que o carro-chefe de vocês é o robô-advisor. E pelo que eu estou percebendo, não é. Então, acho que assim, eu não sei se é uma coisa da minha percepção ou se é uma coisa que as pessoas podem também afirmar dessa forma, mas a imagem que eu sempre tive foi que essas empresas de advisors, o carro-chefe delas sempre foi o advisor. E talvez, eu não sei se a campanha foi muito efetiva no sentido de nós temos nossos robôs advisors, mas também nós também fazemos planejamentos financeiros de forma personalizada. Isso que, para mim, está soando mais como novidade agora, entendeu? É, João, é porque eu realmente... Ah, fala aí, Fernando. Você gosta de falar, cara. Eu interrompo, pode falar. Pode falar. Mas é porque exatamente a Moneto surgiu primeiro como gestor e como robô-advisor e depois como planejador financeiro, igual a gente falou. Então, muita gente fica com a imagem de quando a gente era antes. Tudo que vem depois é mais difícil de ser divulgado. Mas a gente é a Moneto planejamento financeiro também. As outras gestoras ainda, você falou aí, acho que ainda não fazem esse serviço. Acho que elas estão no robô-advisor ainda, mas a gente faz. Ah, legal. Beleza. E tem um ponto importante nesse caminho que é o seguinte. gasto com marketing provavelmente da Moneto você não deve ter visto porque a gente não gasta dinheiro com marketing. Exatamente. Tem uma ideia. 62% dos nossos clientes são clientes de indicação. Então, assim, a gente não faz propaganda. Você não vai ver no jornal, no avião, na televisão. A gente não é esse tipo de... Talvez não TV aberta, mas, por exemplo, eu já vi reportagem na InfoMoney, na Money Times, para falar o que quem faz. Mas a gente não paga nada, não. Eles procuram a gente por conta. Não estou nem afirmando. É porque, assim, quando eu procurei me informar sobre o assunto, foi de lá que eu vi que a Monetus faz, entendeu? Mas eu nunca soube até agora, até a gente falando agora, que vocês faziam um planejamento financeiro personalizado, entendeu? Bacana. É bom que agora você descobriu e a gente vai fazer um diagnóstico e a gente vai debater um papo. Beleza. Show, com certeza. Legal. Agradeço aí. Desculpa aí se foi meio treta aí, mas é porque eu tinha dúvidas mesmo, tá? Não, não. Que isso, João? É pra isso que a gente está aqui. É pra isso que a gente está aqui. Mas é legal o Fernando falando. A gente realmente só não gasta dinheiro com marketing e fica muito a impressão, porque sabe que a gente é concorrente às vezes e aí colocam tudo no mesmo bolo. É, beleza. Posso aproveitar? Mas lá no site da Monetos tem. Posso fazer um jabá? Vou dar uma olhada. Eu estou aqui como host da Impulso, mas eu queria fazer um jabá rapidinho. Eu também sou host do PodTag, que é um podcast de tecnologia e uma vez a gente bateu um papo com o Daniel, CEO aí da Monetos e por ser um podcast mais tecnologia, mais dev mesmo, a gente falou sobre o uso de tecnologias, inclusive robôs, dentro da Monetos e a posição que o Daniel até comentou várias vezes, inclusive, ressaltou, pô, de históricos e tal, mas é que robô ajuda o gestor, não é para a pessoa, é para o gestor. O gestor olha, usa a tecnologia. Foi bem bacana, quem tiver curiosidade de ouvir no nível um pouquinho mais técnico, ali, não do lado de investimentos, mas do lado de desenvolvimento e software, vale aí. Eu vou colocar o link aqui porque aproveitar já mais pessoas ouvindo meu podcast. Boa! Mas fica a dica aí também. Vamos mandar aqui. Bolo. Beleza? Gente, mais alguma pergunta? Você queria perguntar porque estouramos um pouquinho aqui o tempo, mas se alguém tiver mais alguma pergunta aí, acho que fica legal. Eu perguntei uma hora usar cartão de crédito para pagar a fatura de cartão de crédito. Vocês não recomendam, então. Você está falando de dívida. Isso funciona. Isso funciona. Sabe por que vai somar R$240, depois R$480, R$1.020,00. Então, a hora de dívida, né? Eu só uso o Nubank, por exemplo, cartão de crédito, mas é só para eu ter uma noção de para onde está indo meus gastos, só para isso. Está certo. Exato. Perfeito. Show de bola, galera. Bom, espero que é isso. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho do que a gente trouxe para vocês aqui. A gente está aberto sempre para a gente poder bater esse papo, para a gente poder aprofundar esse assunto, a gente tem uma parceria com a Impulso muito bacana. A gente acha que a gente acredita muito nesse modelo de comunidade e de acrescentar para a comunidade. Eu acho que a gente hoje tem uma proposta para vocês aí que consegue entregar um produto de qualidade a um preço muito acessível e dentro da realidade de cada um, entendendo um pouco o que cada um precisa e a partir daí caminhando de maneira conjunta para poder promover o melhor resultado para vocês, né? A gente como empresa está muito feliz de estar aqui. A gente sempre quando for convidado pelo Luiz, pelo Fábio, para a gente poder bater um papo, a gente está mais do que disponível para poder trazer se quiser algum tema específico que a gente conversa. Parece que foi mais amplo, foi mais global sobre planejamento financeiro, mas a gente também tem disponibilidade para poder falar sobre outros assuntos também, que está sempre aqui para poder ajudar vocês e para poder passar um pouquinho do nosso conhecimento que a gente adquiriu que a gente adquiriu ao longo desses anos de caminhada aí de maneira simples e tentando ser o mais didático possível. Então, espero que vocês tenham absorvido esse um pouquinho que a gente tentou trazer aqui. Bom, com certeza, com certeza, foi muito bom. Gostamos muito, agradeço vocês. Para quem está nos acompanhando no YouTube também, entra lá na comunidade, você vai ter acesso ao Clube de Benefícios. a partir do nível 3, você já pode consumir todos os benefícios do primeiro nível, que incluem, inclusive, monetos. Você pontua ali, começa a conversar, participa do Meetup, comenta um link que alguém compartilhou, já vai ganhando esses pontos e troca aí pelo acesso a esses benefícios. É basicamente só participar das paradas que a gente tem organizado aí de graça, que você já vai ter acesso. Claro que você que está aqui no Meetup hoje já tem isso aí no Mondejada, por conta aí da parceria direta, mas se você está chegando aí de paraquedas, acho que vale sim entrar nesse Clube de Benefícios, é uma parada gratuita, bem legal, bem maneiro. Fernando, José, fica o convite para vocês virem mais vezes, acho que vai ser mais legal, podemos testar outros horários. A gente já conversou de tarde com o Daniel também em outra edição, foi bacana porque a gente não falou durante horas, o pessoal perguntou do Bitcoin, o pessoal perguntou de ouro, o pessoal perguntou sobre poupança, é legal porque sempre aparece esse tipo de coisa. Acho que a gente pode fazer vários outros papos dentro, não só de investimento, mas de planejamento financeiro, talvez uma coisa prática, como se organizar, uma planilha, como investir, abrir lá o dashboard, fazer o primeiro investimento, comprar, que nem o João até sugeriu aqui nos comentários, comprar uma ação, como é que funciona o processo, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer junto e com certeza o pessoal vai curtir bastante aí. Beleza? Show de bola, show de bola, prazer conhecendo vocês aí, João, prazer, galera do online também, um prazerzaço, fico muito feliz da gente estar nessa daí junto, contem com a gente. Muito bom participar aqui, Luiz, e pode chamar que a gente participe mais vezes, sem problema nenhum, é um prazer estar aqui. Perfeito, galera, vou encerrar aqui, daqui a alguns dias, amanhã já sai um e-mail, amanhã no máximo, depois amanhã sai um e-mail com links, com link aqui pra vocês entrarem, conhecer a comunidade, com link da Monetos, com link da Agendamento, vai sair tudo pra vocês, se tiver até a apresentação aí, Fernando, também é bom que a gente já compartilhe com a galera, e daí, dentro de mais ou menos uma semana, talvez um pouquinho menos, chega o vídeo lá no YouTube, aí você vai poder assistir na íntegra, voltar em alguma pergunta que acabou passando batida, alguma coisa aí, e compartilhar com seus amigos. Nos vemos, na semana que vem, temos um meetup sobre terminal, é isso, então quem quiser configurar o terminal, é o próximo meetup da Impulso na quinta-feira. Beijo do gordo. Até mais, tchau. Tchau, tchau.